Eu sou Magali, sou diretora e vou ser aluna. Meu nome é Yasmin, eu sou estudante, atleta e vou fazer o papel da professora. Oi, Právio. Oi, tudo bem? Tá bonito o cabelo. O que que tá acontecendo com você? Ah, não é nada. Ó, aquela história do meu pai, de vez em quando, ele sai pro pagode. O que ele fez com você? É, nada. Aí ele chega, eu vou falar, eu não tô ainda. Chegou mais cedo pra me dar uma incerta, aí pronto, o couro comeu. Eu vou conversar com o diretor pra ver o que a gente pode fazer, e isso vai se resolver. Me escuta, vai dar tudo certo, tá bom? Quando o aluno chega na escola e é respeitado, ele se sente seguro porque ele vai se sentir, talvez mais em casa do que a própria casa, porque ele está sendo acolhido, está sendo respeitado e está tendo amor. Isso é o papel do educador, não só professor, como todos que trabalham na escola. E aí E aí E aí E aí